Beleza, Emerson aqui no canal, meu mundo estrangeiro galera, hoje eu estou aqui, olha só, Punto Camper, exatamente Punto Camper, onde tem aqui noleges, vendas, aluguéis e vendas de motorhome, como meu mundo estrangeiro gosta de mostrar as paradas para vocês diferentes, tá ligado? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, a nossa próxima visita, eu e da minha família aqui, tá ligado? A gente vai alugar um motorhome aqui para a gente fazer uma viagem, quem sabe na Áustria, na Suíça, não sei, passar uns dias aí fora, entendeu? Aí eu passando aqui, voltando de Trento, lá do aeroporto lá, eu encontrei aqui no meio do caminho aqui, essa empresa que aluga motorhome, que vende também, aí eu conversei um pouco com eles ali dentro, aí eles deixaram eu gravar lá dentro, vou mostrar para vocês alguma coisa aí, beleza? Olha só cara, cada um mais bonito que o outro, olha só esse aqui, eu vou mostrar uns novos ali dentro ali, depois a mulher, a moça ali que atende, vai me mostrar os que são de aluguéis, Eu acho que deve ser esses que são aqui fora, que tem placas, né? Olha só, que belíssimo cara, vai ser muito louco, vai fazer um passeiozão da hora, meu, vou gravar um pouquinho para vocês lá dentro, para vocês verem, show de bola, olha ali, e a Ferrari está aqui, jogando duro comigo, olha ali, não está saindo, caralho, que maneiro rapaz, estou louco para fazer uma viagem de motorhome, mano, E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau.